de alarmismo, mas o que estão falando é de uma possível terceira guerra mundial, se é que já não estamos tendo. Qual é a sua opinião? É, assim, a gente sabe que prever o futuro, né, exatamente o que vai acontecer nos próximos anos ou nos próximos meses é algo muito complexo, né, mas assim, quando a gente analisa do ponto de vista geopolítico, pegando a história, a gente já tem vários teatros se desenvolvendo para uma escalada de conflito. Mas, por exemplo, a gente tem visto muito agora recentemente uma cortina de fumaça em relação à guerra que é realmente válida, a guerra no ponto de vista de influenciar globalmente, que é a guerra na Ucrânia. Porque o lance da guerra de Israel, a gente vê um lance mais ideológico do que um lance, sabe, de impacto global mesmo. Por quê? Quando a gente, na terminologia militar, a gente fala de uma projeção de poder, a gente fala de potências envolvidas em conflitos que são capazes de arrastar esses conflitos para outras regiões. Isso a gente não vê acontecer no Oriente Médio. Você fala União Europeia e a Rússia. Exatamente. Por quê? Porque a gente fala de um pedação da Ucrânia, né, a gente fala assim, um pedaço já considerável da Ucrânia e a expansão desse pedaço. O que eu digo para a galera é o seguinte, se a Ucrânia cai, a Ucrânia inteira cai, dificilmente a OTAN fica fora. Ela entra. Dificilmente a OTAN fica fora. Por quê? Porque a gente está falando de uma parte considerável da Europa Oriental e uma região produtora de grãos. Então esse é o conflito que realmente pode escalar. Porque a gente está falando de uma potência já envolvida nesse conflito, que é a Rússia. A Rússia é uma potência militar, né? Não tanto uma potência econômica, porque se a gente vê, por exemplo, o que é a Rússia comparado com os Estados Unidos, por exemplo... Tão mais potência como a gente imaginava que fosse. Quando a gente compara com a Guerra Fria, a União Soviética, por exemplo, não mesmo. Mas, ó, o PIB da União, da Rússia, é menor do que a da Califórnia. Sim. Então, assim... É menor que o do Brasil, acho. É, exatamente. É um Brasil, é um Brasil na Europa. Então, o que eu digo para a galera é, para a Rússia conseguir se manter em mais de uma frente de batalha é muito complicado, porque ele já está tendo dificuldade para conquistar o que ele quer na Ucrânia, no caso do Putin. Só que se houvesse, por algum motivo, uma retirada de ajuda por parte da OTAN, por parte dos Estados Unidos na Ucrânia, e a Rússia conseguisse avançar, aí a gente tem envolvimento de outras potências europeias, que a gente pode dizer que são potências projetoras de poder, que é o Reino Unido, que é a Itália, que é a França. Então, aí está o grande problema. Se a gente for para o Oriente Médio, a gente tem potências regionais que não são capazes de projetar esse poder para outras regiões. Mas eu tenho uma... eu discordo, apesar de respeitar o seu discurso. Se a gente pegar, apesar de ideológica e ter teocracias dentro do Oriente Médio, é o Ocidente contra o Oriente. Se ganha o Hamas, o Irã, por isso que os Estados Unidos apoia Israel até hoje. E outros países, você viu que a própria União Europeia também se mexeu. A França falou. Então, assim, a guerra também pode ter uma escalada mundial no conflito do Oriente Médio. Perfeito. O que você está querendo dizer é o seguinte. Uma possibilidade de uma escalada. A gente nunca pode descartar qualquer possibilidade de escalada. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente vai para o Oriente Médio, a gente vai para uma região que não existe um interesse muito claro de outras potências se envolverem diretamente. O que a França faz, o que outros poderes europeus fazem, é só o que a gente chama de deterrence, que é dissuasão. Tipo assim, olha, não se envolve, não... Sabe, Irã, cuidado, não entra aqui. Então são mais avisos do que envolvimento militar direto. Embora não seja, o que eu não quero dizer, que não seja uma guerra importante, como você falou, do Oriente e Ocidente. Mas não é esse o ponto que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo aqui é a possibilidade do Oriente levar uma escalada para a Terceira Guerra Mundial. O que eu acho pouco provável nesse prisma, de a gente só ter ali Estados Unidos dando o seu poder de dissuasão. Mas não tem blocos definidos lá? A Rússia não está? A China também? Pois é, a gente não tem esse envolvimento direto. Novamente, a gente precisa distinguir esses dois pontos de estratégia, que é dissuasão e projeção de poder. Porque ali no Oriente Médio, se a gente for para a Índia, a gente tem a Índia que é parceira econômica tanto do Irã quanto de Israel. Israel exporta muito material bélico para a Índia. E a Índia tem treta com a China, né? E com o Paquistão. Paquistão. Ali é complicado aquela região ali também. Exatamente. Então o que a gente tem ali, na verdade, são o que a gente pode dizer de moderação de poder. Por quê? Não é um bloco unido. O bloco em si, ele está em constante atrito. Tem discordâncias entre os países. Então, por exemplo, a gente tem uma potência enorme que é a Índia. Mas a Índia dificilmente vai se envolver diretamente, a menos que seja por avisos. Olha, não haja guerra, Israel vai com calma, Irã vai com calma, fazer uma ou outra sanção. Agora, envolvimento direto... O que tem definido mesmo é a União Europeia que comprou a guerra com o Putin. Que a OTAN contra a Rússia. Não, não é a OTAN. A OTAN está meio... Devagar, né? Está mantendo a dissuasão. A OTAN fica ali. Primeiro tentaram a sanção, depois estão dando dinheiro. Agora, o Zelenk está pedindo umas 60 bi dos Estados Unidos para poder segurar a bucha. Porque senão ele perde a guerra, né? Já está 5 por 1, pô. É, porque quando a gente vai, por exemplo, para a Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem? A gente tem Alemanha, a gente tem Reino Unido, a gente tem França, a gente tem potências envolvidas diretamente, ali com seus interesses diretos. Quando a gente vai em Israel e Irã, a gente não tem potências envolvidas diretamente. Por quê? Se o Irã, por exemplo, fecha o Estreito de Hormuz em relação ao petróleo que vai para a China, a China manda aviso, não fecha, porque tem seus interesses próprios. E se o Irã fecha o Estreito de Hormuz, o Irã se sustenta com o quê? É. Com nada. Ele depende das... Depende do petróleo ser exportado para sobreviver. Porque agora é tudo meio globalizado, né? É, não é uma potência industrial capaz de desenvolver o seu próprio maquinário de guerra e expandir aquela guerra para fora. Então é isso que a galera não está entendendo. embora tenha uma importância fundamental, essa guerra de Israel... Não se sustenta sozinho o país. Para se manter ali o mundo livre, a liberdade, né? Que Israel, nesse caso, representa enquanto uma democracia isolada. Esse é um ponto válido. Sim. Agora, a gente encarar como uma expansão do conflito, como sendo algo... Não, é aqui que vai surgir uma terceira guerra mundial, porque tem Irã. Mas Irã nem é uma potência nuclear declarada. Se diz, né? Tem projetos, se diz. Mas a gente não tem evidências sólidas disso. Então, o que a gente precisa entender é que a Ucrânia, desde a época da União Soviética, sempre foi um fator decisivo para a escalada generalizada. E se a Ucrânia cai, a gente tem outros atores ali de projeção de poder muito grande. Valeu.